E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você, por um acaso, nessa altura do campeonato, quase finalzinho do ano, você ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, se você chegou agora, fique à vontade. Se você já estava com a gente, nos acompanhando, fique à vontade também, óbvio, para desfrutar de todo o conhecimento, de todas as informações que a gente tem hoje e de todos os vídeos também, né? Já vou dizendo de agora, que hoje, dando continuidade ao conteúdo de esporte, a gente vai começar aí a falar mais especificamente das nossas classificações. E aí, eu vou começar com vocês falando sobre os esportes de rede e parede e também dos esportes de campo e taco, tá? Então, trouxe exemplo de algumas modalidades para vocês. Vocês vão poder aí, de repente, se nunca viram, conhecer, pelo menos pelos vídeos, né? E, de repente, quem sabe um dia, praticar, levar para a escola aí de vocês, né? Dizer, professor, professora, vi isso aqui na aula do professor Heleno e acho que seria massa a gente fazer aqui na escola. De repente, seu professor até já conheça a modalidade e consiga casar aí com a aula que ele ou ela está programando e ser aí, ó, um show de aula e ainda com a sua proposta. Veja que massa. Se chegar aí e dizer assim, ó, teve uma ideia e você sair da aula depois dizendo, a aula foi massa e eu que levei essa ideia, fantástico. Então, fiquem aí à vontade para isso. Estou aqui bem acompanhado da nossa querida e maravilhosa professora Dini, que tem relatos, inclusive, que ela já contou para mim. Depois ela conta para vocês. E aí, professora? Ah, menino, chegou nos esportes aqui, eu estou louca, né? Sonho da vida, aprender vôlei. Ela queria cortar a unha? Eu queria cortar a unha? Eu não queria. Fiz handebol, gente. Na minha escola, na minha época, era handebol. Tinha time de tudo. Gente, eu até tentava. Mas eu não queria cortar a unha, gente. Para a gente fazer esporte... Pessoal, vem-te embora assistir a aula, que está fantástica. Muito gostoso, gente. Entender esses esportes, né? E a gente também praticar, porque faz bem para a saúde, para o corpo, para as articulações. Se eu soubesse, tinha continuado. Tinha cortado as unhas. Tinha cortado as unhas. Tá vendo? É importante, né? Isso aí é até uma forma de segurança, né? Tanto para outras pessoas, que são os seus adversários, né? Ou adversárias, quanto para você. Imagina, aconteceu, inclusive, lá na minha outra escola, uma estudante estava com a unha, essas unhas de gel, né? Sim. E a gente nem estava fazendo a atividade ainda que era para fazer. Eu só tinha, como sempre, né? Vocês, os estudantes chegando... Eu digo assim, vamos para a quadra. Quando chega lá, vem a bola pela frente, já sai tudo pegando, né? Ah, claro. E aí ela foi pegar uma bola de basquete para brincar. Fazer alguma coisa. Eita, meu Deus. E aí a bola de basquete, puff, na unha. Porque ela é dura. Saiu a de gel e a unha. Ah, senhor. Então vejam aí o porquê da segurança, né? Se ela estivesse com a unha cortadinha, lógico que ela não é atleta, né? Então ela estava ali curtindo o style dela, né? O estilo. Mas, imagina para atletas, né? De alto nível, estar lá na competição, além de poder ferir a outra pessoa. Ferir a si mesmo, né? Ferir a si mesmo. Não, é por isso que quando eu estava treinando, que eu se esmei de sair da dança. Para quê? Fui fazer o handebol. Aí o técnico pegou a minha mão assim, na hora do jogo fez o que é isso, pegou aquele negócio. E a lágrima descia, ele fazia, para de chorar que você vai entrar. Aí eu, meu Deus, na minha unha. Mas é, isso acontece muito. Então hoje, nós vamos aí, como eu falei para vocês, ver essa especificidade, né? Os de rede e parede e campo e taco. Mas, antes disso, a gente teve a introdução ao conteúdo, né? Saber o que é o esporte, como é que a gente caracteriza, quais são os conceitos que fundamentam essa prática. Então, na aula anterior, vocês podem acompanhar tudo isso. Tem aí um QR Code, de repente, se você estiver assistindo aí na televisão, você pode apontar a câmera para o QR Code e aí vai direcionar vocês direitinho, porque direcionar e direto é um planasmo, é um planasmo que chama, não sei. É um planasmo, né? Redundante, muito redundante. É isso aí, planasmo mais quanta coisa. Muito redundante, mas o QR Code é para jogar vocês direto na aula, sem preocupação. Pronto, mais fácil, né? Então, vão lá, acessem, porque, por mais que eu sempre goste de fazer uma revisãozinha, é muito importante que vocês vejam na íntegra, para poder acompanhar o conteúdo. Todas as aulas têm QR Code de aulas anteriores. Então, fica aí. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Os avisos da gente de sempre, que é muito importante. Professora Dini está ali, justamente esperando o contato de vocês. Veja. Então, ela está ali pronta para que vocês interajam tanto dando dicas, contando a vivência de vocês, o que vocês conhecem sobre essas modalidades, como também para se vocês tiverem dúvidas. E aí, ah, isso aqui é o quê? Não entendi isso aqui. Não ficou muito claro. Vamos lá. Tirar essa dúvida, para não levar dúvida para casa. E se tiver alguma dúvida que não conseguir dizer agora, você pode levar dúvida aí para o seu professor ou professora da sala de aula, porque a gente, todo mundo parceiro e parceira, a gente vai se ajudando. Um complementa o outro. A gente vai ali trocando figurinhas. Vocês trocam figurinhas de álbum, a gente troca figurinhas de conteúdos. Dos saberes, de conteúdos. Minha gente, vamos embora trabalhar. E aí, se de repente você está nos assistindo em qualquer outro lugar desse mundão, através da TV Nova, vocês podem aí também acessar as nossas aulas, porque o aplicativo da Educa Recife é específico para os estudantes da rede. Então, se você não é estudante da rede, mas tem interesse, pode colocar no YouTube lá, Educa Recife, ou acessar o QR Code e ver todas as playlists. Então, se você de repente é um adulto e está dizendo assim, ah, professor, eu não queria ver conteúdo assim, né? Duas séries mais, de pessoas mais novas, né? Dos adolescentes. São adultos já. Sim. No nosso canal tem educação para jovens e adultos. Então, está lá, né? Aulas maravilhosas, professoras e professoras incríveis, cheio de conteúdos e vocês podem acessar lá no nosso canal do YouTube. Então, fiquem à vontade. Não tem esse negócio não de, viu? Aqui não. De idade não. É só assistir que conteúdo nunca é demais para qualquer que seja a idade. Então, vamos revisar quais são as classificações que a gente tem dentro dos esportes, né? Então, nós temos aí, eu trouxe oito para vocês. Sete são mais estudadas há mais tempo, né? Tem aí mais estudos, mais aprofundados também. Mas, vou falar dela já já. Então, nós temos, ó, os esportes de invasão, rede e parede, combate, campo e taco, marca, precisão, técnico combinatório e o esportes, que são os esportes eletrônicos, tá? Então, esse que eu falei por último, é o que ainda está aí no campo de estudo, né? Porque vocês acham que esses nomes aí foi uma pessoa que chegou e disse assim, ah, vou colocar. Bota esse aqui de invasão, bota esse aqui de marca, bota esse aqui, tem uma rede, né? Bota aí de rede. Não, não é assim que acontece. Os estudos acontecem para que cada modalidade seja estudada, veja quais são as suas características, qual é o seu objetivo, para que ela possa ser classificada daquela forma. Então, a gente pega, a gente faz o que a gente não faz com pessoas. A gente pega lá a modalidade e coloca numa caixinha, porque as pessoas não são para colocar em caixinha, né? Pessoas são para ser livres. Exato. Mas, com os esportes, a gente pega e diz assim, ó, característica, tem característica em comum, o objetivo é o mesmo, a forma de jogar é diferente, mas se encaixa. A gente vai lá e classifica. E tudo isso é objeto de estudo. Eu já li vários artigos, né? Com certeza. Claro que eu tenho que me preparar, né? Para a aula do professor, pelo amor de Deus, né? Então, artigos, teses, aonde exatamente cada uma delas, cada característica, ela é estudada, né? E existem pesquisas em cima disso. É um campo muito, muito, muito legal, assim, de estudar mesmo. Com certeza. E aí, a gente prova mais uma vez a importância da ciência, né? A importância das pesquisas, dos pesquisadores e pesquisadoras, porque sem a ciência, a gente não conseguiria entender muita coisa. Verdade. O que acontece? A gente não conseguiria nem organizar também muita coisa. Então, todo mundo fala de ciência e pensa logo na área de saúde, né? Mas esporte também é saúde, então a gente também está dentro. E também a ciência se aplica a outras áreas que não é área de saúde, né? Exato. As artes que o diga, né? As artes que o diga, com certeza. Então, ó, hoje nós vamos aí começar, né? A primeira parte da nossa aula é sobre os esportes de rede e parede. E aí, antes de eu trazer para vocês as modalidades, a gente precisa entender o porquê dessa classificação, né? Como é que ela é denominada. Então, vamos aí, ó. Reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola, né? Ou algum objeto semelhante, em direção a setores da quadra adversária, nos quais o adversário seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve-o a cometer um erro, né? Durante o período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Tá, professor, o senhor leu isso aí, mas... Entendi muito bem, não. Estou meio confuso. Vamos lá. Vamos na prática, né? Entender aí. Primeira coisa a se falar que todo mundo acha que arremessar e lançar é a mesma coisa, né? A gente sempre fala de arremesso, quando o objeto que a gente vai arremessar está próximo do nosso corpo. Então, um exemplo só para falar de arremesso. O arremesso de peso do atletismo, né? Os atletas, eles colocam o peso próximo do pescoço, fazem o movimento e arremessam. Já no lançamento de dardo, eles correm com a lança e arremessam. A lança está mais distante do corpo. Está no corpo, mas está ali, mais distante. Gente, é tão bom, eu fiz as duas. O dardo, porque eu tinha que ter a corridinha, né? A professora não foi muito bem, mas no peso a professora tirou onda. Tirou onda. Tirou uma braba. E aí, ó, a gente fala disso porque, quando vocês verem os esportes aí de rede e parede, vocês vão entender que tem alguns que podem estar mais próximos do corpo, outros não, por isso que o arremessar ou lançar. E aí, em direção a setores da quadra. E aí, eu vou trazer o exemplo do vôlei, que eu acho que é um dos mais acessíveis, né? Que, por mais que passe pouco ainda, pelo menos na minha opinião, na TV aberta, né? Mas vocês têm mais contato. Então, no vôlei, quando eu tenho, o saque, né? Que é o, pra começar o jogo, é o saque. Eu já começo sacando, estrategicamente, pra uma parte da quadra onde eu acho que eu vou conseguir dar uma bola. Então, vai ser, de repente, no jogador que eu acho que tem um passe não tão bom, né? Ou numa área que eu acho que é mais difícil de alguém chegar. Então, eu sempre vou tentar lançar a bola, né? Neste local. E aí, pra que eles sejam incapazes de devolver. Então, eu tenho que dificultar a vida do meu adversário. Eu tenho que criar uma estratégia e melhorar a minha técnica pra dificultar a vida deles, nesse sentido, né? Então, tem uma outra parte aí que fala, né? Que eles podem cometer um erro. E aí, acho que vocês já devem ter visto, né? Durante uma partida de vôlei, às vezes tem um ponto lá que fica todo mundo meu sem entender. Mas é porque ou alguém tocou na rede, ou invadiu a área. Porque a bola tá lá num lance tão complicado, né? Pra o adversário conseguir pegar, que ele acaba cometendo essa infração. Então, esse é o objetivo dos esportes de rede e parede. E aí, a parede, né? Porque a gente fala tanto de rede, porque a maioria dos esportes dessa classificação são de rede. Mas, no squash, por exemplo, que é uma modalidade que a gente vai ver um vídeo, eles usam a parede como rebote. Então, o nomezinho da classificação, inclusive, é maior, né? A gente fala rede divisória e parede de rebote. Porque é quando se usa uma parede pra rebater um objeto e ele voltar. Com esse mesmo significado, né? Eu vou bater a bola e que ela volte pro adversário, de uma forma que ele não consiga rebater essa bola de volta, né? Ou cometa alguma infração ali, durante a partida, que eu consiga ganhar esse ponto pra mim. Então, vejam que por isso que fala sobre as coisas, essas modalidades serem semelhantes. Porque o objetivo é muito parecido ou o mesmo, né? E aí, vocês vão ver agora, calma, eu passei aqui e me emocionei pra poder mostrar o vídeo pra vocês. Mas vocês vão ver, primeiramente, aí, um vídeo sobre o vôlei, né? Então, apreciem e depois a gente comenta. Já ouviu falar na modalidade paralímpica vôlei sentado? Um esporte praticado por atletas amputados, lesionados na coluna ou com alguma deficiência locomotora. Observe agora uma partida e garanta já o seu ingresso. Um esporte praticado por atletas amputados, né? Um esporte praticado por atletas amputados, né? Um esporte praticado por atletas amputadas amputadas amputadas, né? Maravilhosas, maravilhosas, né? Eu amo esses vídeos da Rio 2016. Que a gente consegue trazer muita coisa do Brasil, né? Foi uma experiência muito fantástica, assim, até um arrepio, assim, de pensar a quantidade de pessoas que vieram do mundo todo, conheceram o nosso país, né? E pros nossos atletas que jogaram em casa, ter família, ter todo mundo ali perto, ah, eu não consigo nem pensar, assim, na emoção. O basquete paralímpico também, meu Deus, eu sou apaixonada. Sim, sim, sim. É muita destreza com aquela cadeira e a bola. É muito dinâmico. Muito. É muito bom. E aí vocês viram, né? O vôlei, independente se ele é o vôlei paralímpico ou não, a gente tem a mesma característica, né? E as regras, o objetivo, tudo funciona da mesma forma. Então, vocês viram, teve aí uma hora lá, que teve um bloqueio, né? Então, enquanto a seleção brasileira tava tentando passar a bola, a outra equipe tava lá tentando bloquear, e aí o jogo vai acontecendo, até que alguém seja incapaz de conseguir recuperar aquela bola e aquele lance. E a rede, a rede no jogo paralímpico, ela é um pouco, o nível, né, sentado nisso, ela baixa um pouco. Ela baixa um pouco. E aí, muito importante isso que a professora Dino falou, porque assim como em outras modalidades, né? Por exemplo, no vôlei, a altura da rede, ela tem lá seus 2 metros e alguma coisa, não vou conseguir lembrar agora, mas ela tem lá sua altura. No badminton, ela já tem outra altura, né? No tênis, ela já tem outra altura. Então, sempre vai depender aí da modalidade e da característica, no caso do vôlei sentado também, tem essa alteração aí da rede, pra que o esporte, ele seja possível de acontecer. Sabe uma coisa que eu entendi da sua aula? É que ele tem que, podem ter características específicas, mas o objetivo, ele é igual, né? É exatamente, olha aí, perfeita. Perfeita. É exatamente isso. As características são ali diferentes nas modalidades, mas o objetivo é sempre o mesmo, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho do vôlei de praia. É um vídeo bem amador, que eu achei aí na internet, pra trazer pra vocês, mas vai dar pra vocês entenderem um pouquinho a sacada. Que o vôlei, a gente fala vôlei de praia ou de areia, né? Tem lugares que tem lá quadra de areia, mas não é necessariamente uma praia. Vamos embora. E aí, eu acho que o vídeo... Não, é isso aí mesmo. Eu achei que tinha, ele vai repetir. É porque é um vídeo curtinho, né? Vocês percebam aí, mostra a torcida, né? A galera toda aí, no sol. Então, vejam que as vestimentas são diferentes, a área do jogo é diferente, mas o objetivo é o mesmo, ó. Vai ter o saque, né? O saque também é estratégico, pra que dificulte a vida da dupla. No vôlei de praia, especificamente, né? As pessoas que, quando vão sacar, elas procuram aquela pessoa da dupla que tem um ataque que elas consideram mais fraco, né? Porque, como são três toques, né? Igual no vôlei de quadra, são lá os três toques, então, só são duas pessoas, né? A pessoa que der o primeiro toque vai ser a pessoa que vai atacar. Então, a estratégia aí, já de tentar dificultar a vida da equipe adversária, é sacar a bola naquela pessoa que eles sabem que o ataque é mais fraco, que a característica de ataque dela é mais fraca. Então, ela é boa no passe, mas não é tão boa no ataque. E aí, essa é uma das estratégias de tentar dificultar aí a vida dessas pessoas. Agora, a gente vai ver um vídeo de badminton, também aí da Rio de 2016, e aí vocês vão poder entender e a gente comenta mais sobre. Deixa eu voltar e passar de novo. Agora. Modalidade que integra competições olímpicas e paralímpicas, o badminton consiste no jogo de raquetes e petecas, que pode ser disputado individualmente ou em duplas, por homens e mulheres. Professor da Rede Pública de Ensino em Brasília, Jailson Azevedo, apresenta o esporte ainda pouco conhecido no país. Badminton é uma modalidade olímpica, atualmente tem um bom desenvolvimento no Brasil, mas é uma modalidade que surgiu nos países asiáticos, principalmente na Índia. era conhecido como Pona. E daí, por a Índia ser uma colônia britânica, a Inglaterra, como em outros esportes, ela conseguiu colocar as regras no jogo, e o nome badminton surgiu por causa de um palácio chamado Casa de Badminton. Os jogos são em simples e em duplas. Existe simples masculino, simples feminino. Simples é um contra um. Em duplas, existe a dupla masculina, a dupla feminina e dupla mista. Inclusive, é a única modalidade olímpica que homem e mulher disputam uma mesma competição. O objetivo do jogo é golpear a peteca com a raquete, a peteca de nylon ou peteca de pena de ganso. O objetivo é golpear a peteca e fazer com que ela caia do outro lado da quadra adversária. No caso, o outro atleta vai impedir a tal realização do objetivo do outro atleta. Então, fica na sequência de golpes, e o objetivo é, caiu dentro da linha, da demarcação da quadra, é ponto para o adversário. O saque não pode ser realizado de qualquer maneira. E ele tem uma técnica específica, né? O saque, aí no badminton, ele tem a... Isso. O tênis, o saque é feito no fundo da quadra, e pode sacar acima da cabeça. No caso do badminton, não. O saque tem... Deu um bug no sistema. Pane no... Já diria pete. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Mas é ótimo, vou passar aqui. Mas, ó, o que ele quis dizer, o que ele estava dizendo, na verdade, o que ele quis dizer não, né? O que ele estava dizendo. No badminton, existe um saque já meio que programado. Lembra que no vôlei eu falei que a pessoa escolhe onde ela vai sacar? No badminton, dependendo se a pontuação é ímpar ou par, ela tem uma regra que você tem que sacar em um determinado lado da quadra, em um sentido diagonal. Então, tem essas regras específicas. Mas lembra que o objetivo é o mesmo. Passar a peteca por cima da rede, de forma que ele não consiga recuperar. A gente vai, vai e volta para o objetivo final. Agora, vocês vão ver aí o que eu falei, né? Um exemplo aí do squash. Então, vocês vão perceber que existem duas pessoas disputando e aí colocando, né? Jogando, lançando aí essa bola na parede. Então, é muito parecida, né? A raquete parece até com a raquete do tênis, mas ela tem aí pesos diferentes, material diferente. Então, pode colocar aí na tela, devinho, por favor, para vocês verem. Só não façam como a professora de arte de vocês, tá, gente? Eu levei essa bolinha na minha testa, professora. Acontece, acontece. Oh, meu Deus. Acontece. Mas aí, o squash é rapidinho, só para vocês verem, né? Terem essa noção aí do que é e verem como funciona, né? Então, bate lá a bola, volta. E agora tem uma outra modalidade que é bem parecida com o squash. E aí, eu costumo dizer que é uma mistura de tênis com squash, né? Eles têm ali a característica do tênis, a rede, né? Tudinho. A forma que a dupla se organiza, da quadra. Só que a quadra, ela tem uma parte fechada, né? Uma parte de vidro atrás, como se fosse uma parede. Então, vejam, é de rede e parede. E aí, vocês podem observar no vídeo, né? Aí, ó, o momento em que a bola bate, né? A bola pode bater na parede e o adversário ter essa chance. Deixa eu botar de novo aqui, ó, do comecinho para vocês. Aí, ó, na parede e ele recupera. Então, vejam que, querendo ou não, dificulta um pouco mais, né? Você conseguir dificultar a vida do outro. Com certeza, porque quicou na parede, você não sabe o que vai acontecer, né? E aí, tipo, porque no tênis, se a bola bate lá no chão e vai embora, você meio que não tem como recuperar, e aí já era. Aqui, não. A bola pode bater no chão e ainda, quando ela for para a parede, você ainda vai ter a chance de ir lá e recuperar ela. Então, é isso. Vamos agora para Campo Itaco. Então, como é que a gente pode definir? Campo Itaco reúne aí as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível. E aí, depois de rebater essa bola, né? A pessoa que rebateu vai tentar correr o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre essas bases, enquanto os defensores não recuperam ali o controle da bola. E assim, vão somando pontos, né? E é importante, vejam o que é a característica para vocês não acharem que tudo que tem campo é um esporte de Campo Itaco. Porque se fosse assim, o futebol estava no meio e não é o caso. Tá? Pensem pelo objetivo. Correr. Alguém vai rebater a bola e eu tenho que correr a maior distância ou o maior número de bases possíveis. E aí, vamos aos vídeos começando pelo baseball. Home run! Aí, ó, o momento em que ele rebate a bola e aí a equipe está tentando lá recuperar enquanto ele está correndo, né? Enquanto eles não recuperarem e devolverem a bola, a equipe vai lá correndo e marcando os seus pontos. Olha aí de novo. Olho no lance. Ó, a bola foi lá. Longe. E aí o carinha tentou lá pegar mas sem sucesso. Ha! É! E aí, ó, mais uma vez, né? Vocês vendo aí um outro caso. Veja a bola foi lá não sei pra onde. O cara vai correndo. Corre, corre, corre. Até que... Olha aí, conseguiu. Ele conseguiu percorrer, né? Fazer ali o percurso antes de que o adversário dele recuperasse a bola. Terrificio de pitching de Andy Joe Howell. Softball. Né? É bem parecido mas é um esporte praticado majoritariamente por mulheres. Então já amo. Também. Boombos. How about that? Wow. Philip's making some noise. Wow. Grabbing the line dry. Wow. O áudio em inglês, né? Aí, o professor não vai conseguir traduzir não. mas a gente fala aí, né? Sobre o que acontece. Percebam que a característica é semelhante com o beisebol mas, né? A bola é diferente o taco enfim e até o campo é diferente então o campo tem uma dimensão diferente aí e vamos encerrar por aqui porque nós já chegamos no nosso tempo. Oh. Mas deu aí pra gente concluir, né? Pra deixar claro eu usei como base pra montar essa aula a nossa BNCC que é a Base Nacional Comum Curricular que o seu professor ou professora também usa aí na sua escola então por isso que a gente tá sempre muito bem alinhado. Professora, suas considerações por favor? Pessoal eu aprendi demais e vocês? Vamos lá? Vamos mostrar o que a gente aprendeu vai em sala de aula professor, professora e vamos fazer mais conhecimento vídeos vídeos fazendo esporte pra mandar pro ensino e eu vou estar esperando vocês na próxima aula beijinho É isso muito obrigado Helena que está aqui maravilhosa eu corri tanto que eu nem falei dela no começo da aula, né? Mas é minha xará aqui perfeita fazendo esse trabalho incrível e os meninos que estão ali no estúdio também pra você de casa o cheiro até a próxima eu não vou jogar pra você jogar pra você eu falo dela primeiro pra depois falar de você né? aí dele fez jogar pra você aí eu vou ver pra você eu não vou jogar pra você Obrigado.